Bem-vindos a mais uma edição do podcast Ricos na América, o podcast que ensina você a multiplicar seus dólares aqui nos Estados Unidos. Eu sou Marcelo Urante. Meu nome é Verena Cordeiro. E hoje eu venho aqui justamente desmascarar essa mulher. Então Verena, vamos começar logo perguntando o seguinte, por que você é tão polêmica, dura com a turma que te segue na internet? Por que você grita tanto gente? Já virou alguém que grita tanto aqui nos Estados Unidos? Eu não. Deixa eu falar o seguinte, olha, a galera fala muito isso. Agora deixa eu falar a primeira coisa que eu quero dizer. Quando eu comecei, eu não gritava. Aliás, eu peguei um vídeo meu essa semana que eu tive que mandar para um evento e eu vi o tanto que eu falava assim e tal. Engraçado, quando eu comecei a fazer vídeos com essa pegada bomba, aí você me fala, Verena, tudo bem, não precisa se gritar tanto, mas olha que coisa interessante. Se eu faço um vídeo literalmente e eu não grito, tô dando um exemplo, dá mil views. Se eu faço um vídeo que eu grito, dá cem mil views. O que isso quer dizer? As pessoas, elas mentem. Elas vão virar para você e dizer assim, ah, eu não gosto que ela grita, mas os números não mentem. As estatísticas que a gente tem aqui nos ricos na América não mentem. Os meus vídeos que explodem, todos os cortes. É culpa dela gritar? De vocês que estão dando views. É, vocês dão views para os vídeos que eu grito. Aí meu time pega, faz um balanço, pega todos os recortes que tem nos reels, os top 30, os top 40, são os que eu tô dando pancada. Ou seja, o que gera transformação é botar o dedo na ferida. Quando eu boto o dedo na ferida, que é a galera bomba. Você sabe qual os maiores comentários? Verena, eu te amo, você é verdadeira. Verena, era isso que eu precisava ouvir. Ninguém fala as coisas como você fala. Realmente é desse jeito e eu não tava, eu não tava captando por quê. Hoje na internet, as pessoas tão cheias de mimimi. Aí, ela quer falar assim, ah, você tá duro, você é mau caráter porque você não pagou sua dívida. A pessoa não fala isso, então, gente, vou dar uma aula de educação financeira. Não gera transformação porque o outro, ele não tem consciência que aquilo, além de ser um problema financeiro, outros problemas que tem por trás, é falta de caráter. Então, assim, o meu jeito de me comunicar, a minha didática, atrai. Tanto olha quanto a gente cresceu, cara, a gente cresceu mais de duzentas vezes desde que a gente começou a abordar de um jeito diferente. E outra, o imigrante, ele não é mole, o imigrante, ele é guerreiro, ele saiu do Brasil, é um cara hustle, ele saiu do Brasil pra lutar, pra vencer, ele não é um cara que gosta de professor mole. Por quê? Porque eu já fui a professora mole. Ai, não, mas eu queria tanto que ela fosse delicada. Olha aí os que são delicados se vende alguma coisa, não vende nem cocaína pra viciado. Olha aí, tem um bocado de amigo meu que tá na internet, vários aqui nos Estados Unidos que tão fazendo conteúdo pra internet, olha lá, mil views, que cinquenta, disse pra mim que abriu a mentoria e não vendeu nada. Então, assim, professor mole constrói alunos moles. Professor que não tem didática, o aluno não fica na aula. Tudo isso é uma comunicação que eu uso pra prender a atenção do imigrante nesses vídeos e eu consigo ter sucesso, porque aqui a gente tem métricas, tá? Eu não sou uma pessoa que você vai ver eu dizendo eu acho, eu detesto inclusive essa palavra. Tudo aqui, inclusive, nós somos mais uma empresa de dados do que uma empresa de educação financeira. Hoje eu tenho cientista de dados, engenheiro, acabei de contratar mais um engenheiro. A gente metrifica tudo aqui dentro dos ricos na América. Então, a gente reproduz o que vocês querem ver. Se é a vida de velena falando alto, ai porque ela é grossa, porque ela é polêmica, mas são esses vídeos que vocês querem assistir, porque são esses que vocês ficam até o final. Porque até isso eu tenho métrica no YouTube, viu? A gente tem métrica no YouTube de quem começou e foi em vez de fazer, não, a pessoa começa e desiste. Não, a gente tem métrica de quem começa e vai até o final. Isso quer dizer, a gente chama no marketing de público quente. Eu tenho poucos seguidores no meu Instagram, mas o meu público é muito quente. Quem assiste meus conteúdos é o cara que vai até o final. E isso faz com que, por isso que eu tenho autoridade forte na internet. O que eu anuncio, as pessoas compram. E por isso que vai aquela outra pergunta. Por que que tem fila pra comprar o curso? E também tem um ponto. Eu falo desse jeito porque imigrante precisa acordar pra vida. Ninguém saiu do Brasil pra vir pros Estados Unidos pra ficar de mimimi. Eles vieram pra enriquecer. E quando sua mãe tá falando com você porque ela quer seu bem, ela fala o que? Aliviando? Não. Pelo menos as mães brasileiras, não. Ela fala duro com você. Eu quero que minha audiência cresça, prospere, se transforme. Então não adianta ficar de mimimi aliviando, porque ele não vai se mover. O jeito que eu falo é pra gerar transformação na vida dele, ele se mover e ele transformar a vida dele na América. Bom, vamos pra próxima pergunta, que na verdade não é uma pergunta. É um comentário da internet, né? E a pessoa diz aqui, ó, que você fala o tempo todo que você já fazia muito dinheiro. Antigamente, inclusive, você diz que ficou independente financeiramente aos 28 anos. Ela pergunta aqui, se já ganhava muito dinheiro, pra que você começou a vender curso? Primeiro ponto que a maioria das pessoas não sabe é que eu tenho uma carreira gigantesca no mercado financeiro. Eu comecei com 17 anos como o menor aprendiz do Citibank e cresci. E quando eu vim aqui pra Nova York, principalmente eu falo no vídeo da minha conversão e tudo, eu fiquei me questionando durante muito tempo. Será que eu vou trabalhar o resto da minha vida ajudando o rico a ficar mais rico? Porque qual era a minha principal função? Eu trabalhava numa trust financeira ajudando milionários brasileiros a blindarem seu patrimônio do risco político e econômico do Brasil nos Estados Unidos. E aí eu pensei, poxa, e agora o que eu faço? Comecei a trabalhar com trabalho voluntário na minha igreja, sendo professora de crianças de 3 anos, trabalhando na parte de produção de eventos, ajudei na produção do evento de Augusto Cury, ajudava já imigrantes dentro da minha igreja na questão financeira e de business. Só que veio o Covid e veio também minha amizade com um grande player no Brasil, uma grande referência no Brasil, chamada Tiago Reis. Ele é um dos maiores influências dessa área de investimentos. E ele, a gente se conheceu em Nova York e ele falou isso pra mim. Ele falou, por que você não vai pra internet? Ele falou, eu não conheço ninguém que mora nos Estados Unidos, que tem o conhecimento que você tem de mercado americano, você poderia usar isso a seu favor. E aí depois daquele encontro, daquela amizade, eu fiquei pensando isso, a gente também trocou muitas mensagens pelo WhatsApp e eu fiquei refletindo. E aí no final desse mesmo ano veio o Covid. E com o Covid, lockdown, todo mundo em casa, eu pensei no que ele disse, eu falei, sabe o seguinte? Eu vou ajudar pessoas na internet, eu vou só abrir meu Instagram, fazer lives, tirar dúvidas de imigrante, porque qual era o meu propósito? Os imigrantes, muitos imigrantes, voltando pro Brasil, eu vendo um negócio de brasileiros fechar, eu falei, pô, eu posso dar uma contribuição no Covid, em casa, eu não tava com nenhuma expectativa de 1% chegar onde eu cheguei. Só, e porque até muitos colegas do mercado financeiro ainda me criticaram, falaram, rapaz, você vai perder seu tempo. Você, em vez de focar na sua carreira, você vai ficar ajudando esses imigrantes aí, tudo fora de status, ninguém quer estudar não. Essa galera vem com zero educação e nem inglês eles querem aprender. Foi o que eu escutei, na época, quando eu disse que abriu um canal na internet, muitas críticas. Então, assim, eu comecei no Covid com o intuito de ajudar mesmo aquela galera a passar pela crise do Covid e se manter na América. E aí o projeto explodiu, um indicando pro outro, indicando pro outro, indicando pro outro, e aí eu encontrei uma missão de vida nesse projeto. Hoje meu marido até fala que parte da minha vida é os ricos na América, se não for a maior parte hoje que ocupa o meu dia. Por quê? Porque quando eu vejo a vida dessas pessoas sendo transformadas, isso toca, assim, de uma forma profunda no meu coração e as pessoas não conseguem entender isso porque elas não estão vivendo isso na própria vida. Muitos estão infelizes no seu trabalho, ganhando um pouco, vivendo ainda na escassez. Quando você tá vivendo na escassez, você não consegue enxergar como o outro consegue fazer aquilo e prosperar. E justamente por eu não ter expectativas financeiras com ricos na América que eu cresci. Quem tem expectativa financeira não tem complicação ali, sabe por quê? Porque eu não digo que você tem que isolar a questão financeira, mas esse não foi a minha ferramenta propulsora. Eu queria literalmente ajudar essas pessoas. E quando você tá no intuito de ajudar, de servir na sua profundidade, você quer entender o outro, você quer conversar, você quer saber como ajudar. E nessa profundidade que eu alcancei, eu conseguia transformar a vida de muitas pessoas. Então eu não digo vender cursos. Eu digo que hoje eu ajudo a comunidade brasileira a se transformar. Não querendo me botar no spotlight, nem me gabar, mas já comentando, eu não conheço ninguém antes de mim que fazia esse trabalho. Hoje eu já vejo muitas pessoas se movendo aqui nos Estados Unidos. Então assim, todo esse movimento que os ricos na América criou de mudança de vida, de transformação, foi um impacto natural. natural. E hoje, vender curso é algo que, como eu digo, o brasileiro não tá preparado pra assumir educação. Você vê o americano, ele assimila isso de forma muito natural. Eu vejo a família do meu marido, por exemplo, sou casado com um americano, eu vejo o quanto que meu marido investe, que eles investem em educação, que eles acreditam. Isso aqui é muito normal vender curso aqui nos Estados Unidos. Todo mundo que tem um dom, que tem algo pra entregar e que vai transformar a sua vida, ele precisa ser pago. Todo trabalhador é digno do seu salário. E a questão do curso, eu tô vendendo uma especialidade, algo que eu conquistei ao longo da vida, algo que é meu propósito de vida hoje, que eu tô ajudando a melhorar a vida da nossa comunidade, a transformar a mentalidade do brasileiro, a mentalidade de luz, a mentalidade de um país, de um país que foi colonizado. Estados Unidos e Brasil tem diferenças históricas, geográficas e de mentalidade gigantesca. Enquanto o Brasil foi colônia de exploração, os Estados Unidos foi a colônia de povoamento da Inglaterra, foi a prosperidade do novo mundo. É a promessa do novo mundo, foi os Estados Unidos. Então assim, o brasileiro já nasce com esse pensamento. Ai, tá vendendo custo, tá ganhando dinheiro, parece até que aquilo é indigno. Eu trabalhei mais de 20 anos no mercado financeiro, tenho um conhecimento que até então só era acessado por multimilionários, que era quem tinha grana pra me pagar. Hoje eu tô na internet distribuindo um conteúdo super privado que ninguém tinha acesso de forma gratuita, impactando a vida de muitas pessoas e algumas poucas pessoas que eu ouvi dizer são pouquíssimas, vê isso com outros olhos. Mas eu te digo que justamente porque eu tava bem comigo mesmo, eu tava buscando propósito de vida, porque existe a pirâmide que a gente chama Pirâmide de Maslow. É muito difícil quando você tá na escassez você enxergar propósito, porque você tá precisando comer... Peraí, explica a pirâmide de Maslow, porque tem muita gente que não sabe o que é. Vamos lá, existe uma pirâmide chamada Pirâmide de Maslow. Ela diz o seguinte, o chão da pirâmide é quem tá precisando de dinheiro ainda pra comer. É, vamos dizer, tô dando aqui exemplos. O cara que tá ali no início da vida, sem grana... Ainda buscando necessidades mais básicas. Buscando necessidades mais básicas, abrigo, comida, ele tá vivendo na escassez. Ele não consegue enxergar o mundo além daquilo, porque a cabeça dele só tá focado em sobrevivência. Em sobrevivência, igual o homem das cavernas, ele tava focado em buscar a caça naquele dia, encher a barriga dele, e é isso. Quando você consegue isso, você vai buscando outros degraus da pirâmide. E eu já tava num degrau da pirâmide, que eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu tava buscando propósito. O meu trabalho, que me gerava muita renda, começou a me questionar, principalmente por conta da minha conversão ao cristianismo. Eu comecei a questionar qual vai ser a minha participação nesse mundo. A caridade, o poder de transformação que eu vou ter. E todo esse movimento veio e acabou se tornando os ricos na América. Eu diria que os ricos na América nasceu de uma grande vontade de ajudar a comunidade brasileira. E de criticar também, porque eu era uma grande crítica, não sei se você lembra, eu era uma grande crítica das pessoas que vinham pra cá, pros Estados Unidos, e ficavam nessa vida. Estão aqui, deixaram a família no Brasil, estão vivendo na escassez, e poxa, não vão melhorar o inglês? Não vão buscar se melhorar, crescer, prosperar, juntar dinheiro, comprar a casa deles? Vieram pra cá pra quê? Pra viver nos escravos unidos da América? Ou seja, deixou a família pra trás, saiu do Brasil, tá aqui, mas tá pior do que tava lá. Eu lembro da gente andando numa avenida famosa aqui em Nova York, e você comentando pela primeira vez, alguns anos atrás, falando, Marcel, eu tô com uma ideia, que é, eu tô vendo tanta gente que vem aqui só pra passar perrengue, eles estão presos, como é que essa turma não acorda? Aí virou até o acorda, a frase, uma das frases mais populares minha no início, que eu até parei de falar, por causa de toda agora a estrutura dos ricos na América aqui de gravação, se eu der um tapa nessa mesa, o diretor ali, ele aponta um rifle pra mim. Então assim, antigamente eu batia na mesa, porque era só um webcam, meu computador, e aí eu batia na mesa e dizia, acorda, rico na América, começou a live! Então muita gente fala isso pra mim, acorda! Até hoje eu faço, mas eu bato palma e falo acorda, então assim, literalmente a Verena chegou pra dar o acorda no imigrante, pra dizer, ei, acorda, vida nova! Então não é só vender curso? Não, é propósito. E vocês ainda vão ver muito conteúdo meu aí, ó. Se preparem. Você saiu muito bem, vamos lá pra segunda pergunta que a gente tem aqui. Na internet tá cheio de gente querendo ensinar um monte de coisa e às vezes, ou muitas vezes, sem ter feito nada. Você já é realmente rica? Seu projeto se chama Rica na América? Seja realmente rica? Você tá talvez usando esse seu posicionamento, talvez, pra ficar rica através desse projeto? Muito bom essa sua pergunta, olha só. A primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, as pessoas hoje tão tendo uma conotação negativa com relação a isso. Exemplo, quando você vai fazer uma faculdade de finanças, eu, por exemplo, que estudei finanças a minha vida inteira. Se eu for perguntar a meu professor da faculdade se ele é rico, ô professor, vem cá, você tá me dando aula aqui de finanças. O senhor é rico pra estar aí na frente me dando aula? Óbvio que o professor não é rico. E é por isso que eu vou deixar de dar aula com o conhecimento que eu tenho porque eu sou rico ou não sou rica? Tem esse primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. Hoje as pessoas querem mensurar a riqueza. Mas deixa eu falar uma coisa. Imagine que eu pego o imigrante do zero. Eu ensino ele a se organizar financeiramente, a pagar as dívidas, a fazer um balance transfer, a quitar a dívida do cartão dele, a comprar uma casa. Eu ensino ele a se organizar. É necessariamente importante quanto que eu tenho no banco ou quanto de conhecimento que eu adquiri e mais de, se você for ver, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Mas pra muita gente ser rica na América, pra eles faz sentido que você seja... Aí tem o segundo ponto. Esse é o primeiro ponto que eu falei. Aí vem o segundo ponto. A ideia do nome do projeto Ser Ricos na América é... Por quê? Porque ninguém vem pra América pra ser pobre. Ninguém sai do Brasil e vai dizer assim Ah, eu tô indo lá pra lavar prato pra ser pobre. Não. Os Estados Unidos é o país da prosperidade. Mesmo aqueles que não ficam ricos, eles vêm com um sonho. Nem que aquele sonha um mentiroso porque ele não diz pro pai que vem ficar rico. Mas dentro do coração dele, ele tem uma esperança de enriquecer na América. Então, Ricos na América é o nome do projeto. E outra, a riqueza, ela é subjetiva. Subjetiva. A riqueza pra um aluno meu é não ter dívida no cartão, é pagar a faculdade dos filhos no futuro, é comprar a casinha dele na Flórida, é ter talvez um barquinho, se muito, pra passear ali. Não é milhões e milhões de dólares. Então, a riqueza, ela subjetiva. Tem que ver o que é riqueza pra quem tá assistindo esse podcast. Porque assim, a riqueza é subjetiva. Aí você fala o terceiro. Tá vendo? Você é verdadeiramente rica? Olha, se ter bem mais de um milhão de dólares na conta e ter dinheiro pra viver de renda o resto da vida, for ser rica, eu sou uma pessoa rica. Quão rica? Aí depende. Você quer dizer o quê? Em quantidade de dinheiro? Eu posso comprar um... Hoje, se eu quiser, eu posso comprar uma Lamborghini à vista. Hoje, se eu quiser, eu posso comprar aqui no bairro... Posso comprar qualquer casa de um, dois, três milhões de dólares. Eu posso... Eu posso... Eu viajei pras maldíveis de primeira classe. Pra mim, não nem piscou. Respondeu, respondeu. Nem consome o meu bolso. Se hoje eu quiser fechar os ricos na América, fechar a internet e viver do dinheiro que eu e meu marido têm guardado, a gente vive. Não é uma coisa mais... Depende. Se for perguntar também pra Bill Gates se eu sou rica, talvez pra ele a riqueza tem um outro... Patamar. Patamar. Seu método funciona mesmo? Eu já vi um monte de consultor financeiro, principalmente ele, dizendo que você é uma picareta. Como é que a gente prova ali que você realmente tem método que funciona ou não? Ó, primeiro, a gente tem um problema com os consultores financeiros no mundo. Não é só comigo, não. Eu tenho outros colegas que estão na internet no Brasil, que são bem famosos, até muito mais do que eu. E o que acontece com consultor financeiro? Imagina que você estudou como eu. Olha só, eu quero que quem tá me assistindo entenda que eu era essa loser perdedora que falava mal desses caras. Eu era essa pessoa. Eu só consegui entender que eu era assim quando eu mudei de lado. Por quê? Imagina eu, uma pessoa que estudou a vida inteira. Eu fiz até mestrado de economia. Trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, atendia o cliente na sua peculiaridade, de um a um, dando a educação financeira pra aquele cara rico, fazia toda a gestão de patrimônio dele, análise de ativos. Aí você vê, de repente, você lá ganhando o seu dinheiro, não que seja mal, dependendo quem ganha em head fund, chega a ganhar até milhões de dólares. Mas vamos falar na média. Um gerente aqui de banco que esteja ganhando seus três mil dólares, seus dois e quinhentos, três, quatro, cinco, não sei, depende. Depende da área, de quanto ele tem de carteira e tal. Aí imagina que ele vê alguém ganhando milhões de dólares na internet, trabalhando com educação, com conteúdo, e ele tá ali naquela situação, trabalhando num banco, talvez num trabalho que ele não quer, que ele tá exausto, cansado. E ele critica, porque na visão dele, o atendimento, eu nem critico essas pessoas porque eu já estive no lugar delas. É que o nível de consciência deles é muito baixo. Por quê? Porque ele pensa assim, poxa, a consultoria financeira, ela tem que ser um a um, ele tem que fazer tudo que eu faço pra esse meu cliente de alta renda, eu tenho que sentar com ele, eu tenho que entender das finanças, isso que ela tá falando na internet não é desse jeito que tem que ser. Ele vê um corte de um podcast meu de 15 segundos, aí ele vê um vídeo meu, que eu fiz um vídeo de duas horas dando uma aula pra um aluno, ele vê um recorte, que meu time escolheu aquele recorte, ele fala não, mas ela não explicou isso, ela não explicou a taxa básica, ela não explicou a inflação, ela não explicou os ciclos econômicos. Então ele vê primeiro um recorte da realidade. Um outro problema, essas pessoas não têm nenhuma educação sobre marketing e como se desenvolver na internet, se apresentar. E aí eles veem esse tipo de apresentação, eles veem um corte e eles têm aquela interpretação deles naquele segmento. Porém, o que é que eu diria? Eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, eu não sei te dizer, eu nunca fiz nada na minha vida não sei trabalhar com finanças, foi uma vida inteira. Então, como é que uma pessoa dessa desvalida meu trabalho primeiro? Outra coisa, quantas centenas de milhares de alunos que eu tenho provas aqui na internet de testemunho que mudaram de vida? Pessoas que saíram de 25 mil dólares de dívida pra 250 mil dólares, faxineira. Pessoas que trabalham no cleaning, pessoas que saíram do zero. Quantos testemunhos, se você der um Google aqui no meu YouTube, você vai ver centenas de testemunhos de aluno. Eu tenho turmas lotadas, eu abro inscrição, a gente chega a lotar mais de mil e tantas vagas. A gente, às vezes, fecha as inscrições porque a gente não tem como atender tanta gente. Esse lançamento mesmo, meu time tá aqui, inclusive, nosso diretor Marcelo tá aqui, não me deixa mentir. A quantidade de pessoas, você sabe disso, que a gente não conseguiu atender nesse lançamento. Mais de 800 tickets... Eu ouvi falar que era alguma coisa em torno de 800... Mais de 800 tickets ficaram, pessoas ficaram de fora sem entrar porque a gente não conseguiu atender. Então, você acha que alguém que tá tendo esse tipo de sucesso, você acha que um restaurante que tá tendo fila rodando na porta e as pessoas que tão do lado de fora não conseguem entrar pra conseguir uma mesa, você acha que esse restaurante é ruim? Lógico que vão ter pessoas que sempre vão falar alguma coisa do meu trabalho. Se você botar no Apple pra mim, hoje, ou pra mim não, é um fato, é a empresa mais rica do mundo, a primeira empresa a valer mais de um trilhão de dólares. Mas se você botar no Google review iPhone, você vai achar centenas de reviews de pessoas falando mal do iPhone. Isso não significa que a empresa é ruim, significa que não funcionou pra aquela pessoa. E também tem um ponto, já me mandaram muitos prints de até alunos falando isso, que saíram do custal. E você sabe uma coisa? Quando eu fui olhar lá dentro da Hotmart, a pessoa, que é raro isso acontecer. Mas quando acontece, a pessoa não assistiu as aulas, a pessoa não participou de nenhuma monitoria, ela não nem... Gente, o curso é um passo a passo, é quase impossível você não conseguir ter resultado. Por quê? Eu te ensino a abrir uma conta, eu te ensino a investir, e a partir do momento que o seu dinheiro tá lá, ele já tá multiplicando, né? Principalmente abrindo a raio de service account. Então, assim, é quase impossível. Agora, sinceramente, eu tenho como levar o cavalo à beira do rio. Não tem como pegar a cabeça de um aluno, mergulhar ele dentro da água e afogar ele ali, forçar ele e beber. Então, o que acontece é que as pessoas, principalmente nós brasileiros, a gente tem um péssimo mindset. Então, quando a gente vê alguém de sucesso, principalmente sendo brasileiro, é muito difícil alguém te apoiar. Aí vem as críticas, aí vem, ah, é isso, é aquilo. E principalmente quem é da área. Quem é da área é campeão. Por quê? Porque, pô, o cara tá no trabalho, como eu falei anteriormente. O cara tá ali infeliz, ganhando aquela grana, aí ele olha, vê você tendo, vê a porta do seu restaurante, o concorrente, né? O restaurante dele tá vazio, ele tá lá ajoelhando no milho pra pedir um cliente pra fazer consultoria com ele, como vários me falam. Verena, me ajuda, me dá uma consultoria. Gente, vários consultores me pedem pra abrir turma pra ensinar eles a trabalhar. Então, seja, você vai, olha pro restaurante da frente, vê que tá dando fila na porta, aí você olha pro do concorrente, as cadeiras estão todas vazias. Você acha que ele vai falar bem? Não. Ele vai dizer que a comida é ruim, que isso, que aquilo. Pô, é complicado. Fácil de entender. Bom, você acabou de falar pra gente que você, de fato, é rica, né? E a turma quer saber, se você é rica, por que que você continua vendendo os seus cursos na internet? Inclusive, a turma me comenta muito no privado, eu não aguento mais ver aquela loura nos meus, nos comerciais do meu Instagram, do Google, do Facebook, YouTube e por aí vai. Por que que você continua ainda vendendo o curso? Cara, essa é uma pergunta muito engraçada, porque teve um rapaz que, é, eu fiz uma live bem pesada, né? Uma live que lotou, acho que só no Instagram, na live, deu mais de mil pessoas. E ele falou assim pra mim, é, você fala que você não precisa tá aqui, né? Porque eu falei isso na live. Engraçado, e você continua vendendo o curso. Interessante. Eu devolvo a pergunta aqui, não querendo me comparar, mas só dando um insight pra expansão de consciência de quem tá assistindo. Se você chegar pra Bill Gates e falar assim, cara, você tá bilionário, trilionário, por que que você tá trabalhando na Microsoft ainda? Por que que você ainda tá trabalhando na empresa? Por que que você ainda tá fazendo XYZ? Por que você ainda tá na ativa? Primeiro, você, essa pergunta geralmente é de pessoas losers, né? O loser, ele pensa em se aposentar, né? O loser, ele quer parar de trabalhar, por quê? Porque ele é infeliz no trabalho dele, porque ele carrega aquela carga de, não, meu sonho é me livrar desse trabalho, porque esse trabalho é ruim, porque eu não gosto de trabalhar. Quem tem sucesso é a paixão. Primeiro, é muito difícil alguém ter sucesso. Sucesso! Sucesso em alguma coisa que faz, sem ser apaixonada por aquilo. Concordo 100%. Eu sou completamente apaixonada, doente pelos ricos na América, de amor mesmo. Se você perguntar pro meu marido, ele fez até um vídeo, que ainda tá no forninho, mas daqui a pouco tem uma surpresa aí, e a entrevista dele, ele falou assim, a vida de Verena é esse projeto. E independente de se eu tivesse ganhando ou não, eu estaria lá na live, eu estaria produzindo conteúdo. Então, assim, é o que faz meu coração cantar, é o que me traz felicidade. Claro, é cansativo, é exhaustivo, nesse momento mesmo, fazendo esse podcast, eu tô vindo de uma série de gravações, estou extremamente cansada. Mas é igual, não querendo comparar, tá, gente? Pode ser uma comparação ridícula. Mas é igual quem tem filho, né? Pô, cansa pra caralho, noites sem dormir, é... tudo isso rolando e é um modo da sua vida. É um prazer. O meu projeto, quando eu vejo pessoas transformadas, outra coisa, é muito satisfatório você ver algo que você criou alavancando, tendo resultado. E quanto mais que eu vejo esses resultados, gente, não importa. A quantidade de placa, eu tenho tanta placa aqui que eu ganhei de prêmio, que a gente não tem mais nem lugar onde colocar. E aí você fala, pô, você vai parar? Não, eu acho que agora é o começo. Não importa se amanhã eu ganhar 30 milhões, não, eu não vou parar. E não é o dinheiro que me move, porque quando o dinheiro te move, você para. Se fosse o dinheiro que me movesse, hoje eu já não estaria mais aqui. Eu já tava parada há muito tempo. O que me move é a transformação, é o crescimento do meu time, é contratar mais uma pessoa, é, 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 sabe? É tirar, eu sinto assim, sabe a lista de Schindler? Você assistiu o filme A Lista de Schindler? No final do filme, eu chorei muito com esse filme, muito, muito. No final do filme, ele ficou tão louco que ele tinha um anelzinho, que foi a única coisa que sobrou no dedo dele e mendia um anel de ouro. Pra quem não sabe, A Lista de Schindler é um filme que conta, é, Schindler era um dono de uma fábrica e ele começou a contratar judeus pra os judeus não morrerem no campo de concentração, porque ele fez meio que um acordo com os alemães e os judeus que trabalhavam na fábrica dele não eram mortos no campo. E, e ele comprava literalmente esses judeus. Aí chegou no final, as pessoas não trabalhavam mais na empresa dele, ele literalmente comprava os judeus do campo de concentração pra eles não serem mortos. E aí, no final, quando acabou a guerra, ele chorando, ele faliu, ele quebrou, faliu, ficou pobre, porque todo o dinheiro que a fábrica fez, ele usou pra comprar judeus, pra eles não morrerem. Ele tirou um anel do dedinho, ele tirou esse anel e começou a chorar. Ele jogou, assim, um anel no chão e falou, isso aqui, eu poderia ter salvo não sei quantas vidas, dado pra um soldado alemão, ele ia me trazer não sei quantos judeus. Então, assim, quando eu olho pros meus alunos e eu alcanço pessoas e vejo famílias sendo transformadas e vejo casamentos, pessoas que estão à beira do divórcio, com depressão, é cada testemunho. Eu choro com meus alunos nas lives, são caminhoneiros que dirigem 16 horas por dia, que estão longe da família, o casamento indo pro buraco, filhos entregues porque a família tá vivendo um completo, uma completa desarmonia. Hoje, o segundo maior motivo de divórcio no mundo são as finanças. Quando eu vejo que eu tô salvando, literalmente, o imigrante de não realizar seus sonhos, de não organizar financeiramente sua empresa, de não ter consciência, eu sinto que eu tô perdendo uma pessoa. Tipo, hoje, por exemplo, eu tava muito tentada a cancelar esse podcast, eu tô exausta, eu tive uma semana extremamente complicada. E você sabe o que eu falei? Eu falei, poxa, com a minha voz eu creio no meu coração que com esse podcast, com o que a gente vai falar hoje, vai gerar transformação na vida de quantas pessoas que vão ver. Então, assim, se eu conseguir ajudar uma pessoa, assim, uma pessoa assistir esse vídeo, o coração dela for tocado e a vida dela transformada, pra mim já valeu a pena tá aqui hoje. Então, o que as pessoas que são, entre aspas, perdedoras e que estão perdedoras porque o mindset dela é pequeno, elas não entendem. Se você olhar o Warren Buffett, ele é o gênio das finanças de todos os tempos. Ele foi diversas vezes o homem mais rico do mundo. O cara é trilionário. Ele é um gênio. Ele tem 92 anos hoje. Todo ano ele faz uma reunião em Yamaha, que é o estado onde ele nasceu. E ele faz uma reunião. O mundo para pra assistir. A reunião da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele. Uma das maiores empresas do planeta. Pra ele dizer as tendências do mercado financeiro do ano. Ele tem 92 anos. Ele trabalha todos os dias. Tem um documentário dele, inclusive, se vocês derem um Google. Ele tem um carro velho, de não sei quantos anos, de uns 40 anos. É um foco velho. Velho. Ele informou porque já tinha caído numa... Ele mora na mesma casa em Yamaha. A mesma casa que ele morava, sei lá, 70 anos atrás com a esposa. Onde ele teve os filhos dele. Ele sai da casa dele. Ele pega o carro dele. Ele passa no McDonald's. Ele bebe uma latinha de Coca-Cola. Ele compra um kit do McDonald's. Ele come e vai trabalhar todos os dias. Ele tem 92 anos. Você acha que esse homem precisa de dinheiro? Então, o que eu quero deixar na cabeça da minha audiência é, se você tá pensando isso do meu trabalho, primeiro, eu quero que você revise seus valores, porque você pensa isso de si mesmo. Você pensa o tempo inteiro que seu trabalho não merece seu tempo, que você queria muito parar de trabalhar. Então, você, primeiro, não tá vivendo o seu propósito na vida que você veio pra viver porque o seu coração não canta pelo seu trabalho. Segundo, você não acha que você tá agregando valor nesse mundo. A partir do momento que você impacta vidas e que você vê que a sua... O seu trabalho tá impactando outras vidas, você não vai mais trabalhar pelo dinheiro. Você trabalha pelo impacto. Então, Marcel, eu diria pra essas pessoas que se eu fosse por vender custo, eu já teria parado. Muito bom. Última pergunta do nosso podcast de hoje. Eu respondi a pergunta? Respondeu. Respondeu e respondeu muito bem, porque é o que todo mundo fala. Se fosse pelo dinheiro, todos esses multibilionários já tinham parado há muito tempo de trabalhar. Não é pelo dinheiro. Inclusive, não é pelo dinheiro o fato deles terem chegado lá. E eu quero dar um conselho pra você. Vou olhar pra essa câmera aqui. Vou te dar um conselho. Se você tá reclamando que tá recebendo anúncio meu, você se prepare, porque eu e esse rapaz que tá aqui, diretor, Marcelo Votolini, a gente vai gravar o dobro nesses próximos meses. E um outro conselho que eu te dou é o seguinte. O nível de consciência tá muito baixo por entender como as redes sociais ganham dinheiro. O YouTube, o Facebook e o Instagram, eles vivem de renda de marketing. As empresas que anunciam. Se você está na rede social, ou você é a caça, ou você é o caçador. Eu sou o caçador, porque eu uso as redes sociais pra alavancar meus negócios e ganhar dinheiro. Então, não tem como você conseguir parar meus anúncios, porque as empresas querem que eu anuncie e elas vivem disso. Inclusive, eu sou sócia dessas empresas. Então, eu sei muito bem como a mecânica funciona. Quanto mais dinheiro de marketing no mercado, mais essas empresas crescem e faturam. Então, assim, ou você sai de todas as redes sociais mesmo e vive no mundo de Nárnia, fantástico mundo de Bob, onde as empresas estão fazendo por caridade, abrindo rede social pra você ficar de fofoca com sua tia postando foto no seu Instagram. Não. Essas redes foram criadas pra grandes empresas capitalistas ganharem dinheiro. Se você quer viver no mato, se você quer viver a parte dessa realidade, saia, cancele sua conta do Instagram, cancele sua conta do Facebook e do YouTube, que você não vai mais me ver. Agora, se você quiser estar nessas redes sociais, você tem que viver um mundo real, um mundo capitalista. Você vai ver todos os dias o meu Eds. E se você não quiser ver, minha filha, saia da rede. Ou então, pague o prêmio. Porque eu vou botar mais força pra você. Se você tá reclamando hoje, amanhã vai ser duas vezes. E vai ser pior. Sabe por quê? Porque é aí que eu quero aumentar o seu nível de consciência. Porque quanto mais eu vejo você reclamando, eu vejo que o seu nível de consciência tá baixo. Aí eu faço mais, gravo mais conteúdo. Legal. Vamos, então, finalmente pra última pergunta desse episódio aqui. Você se gaba que você dá... Eu tô tirando a pergunta exatamente como eu vi. Você se gaba que você dá resultados com o seu curso até pra ilegais. Até pra quem é legal. Por que você ensina esse legal a investir, a comprar casa, carro, inclusive comprar banco, se depois o próprio banco pode vir tirar tudo dele? Olha só. Primeiro é o seguinte. Os Estados Unidos é um país open for business. O que isso quer dizer? Ele é aberto pro investidor internacional. independente de você tá legal ou ilegal, você é um cidadão de algum país. Se você não tem registro nos Estados Unidos, ou seja, não tem um green card, não tem autorização de trabalho, você ainda tem seu passaporte brasileiro. E você é reconhecido por bancos americanos como um investidor internacional. E o investidor internacional, ele pode legalmente ter uma conta nos Estados Unidos. Então, ou seja, com seu passaporte do Brasil, sua documentação do Brasil, você pode ter uma conta aqui. Porque você já tá, assim, você não tá dentro do sistema porque você não tem papéis. Então, assim, a partir do momento que você regula seu status, que você regula seus papéis, você pode entrar com a papelada dentro da corretora, dentro da empresa que você abriu a conta, da corretora nesse caso, ou dos bancos, e você dizer que agora você é um residente fiscal ou você é um residente permanente, no caso você tem um green card, e ele vai mudar seu status. A única coisa que muda de uma pessoa que tá fora de status com uma pessoa que tem status, só é uma única coisa que a maioria das pessoas não sabe, não é a questão imigratória. Você sabia? As corretoras e os bancos não querem saber da parte imigratória, porque a parte imigratória não tem nada a ver com a parte financeira. A parte imigratória, quem cuida é o ICE, é a imigração. A parte dos bancos, ele só quer saber se você é residente fiscal e se você não é residente fiscal. Por quê? Porque se você for residente fiscal, você paga imposto aqui. E se você não for residente fiscal, você paga imposto no seu país de origem. Aí tem alguns formulários, vou dar um formulário aqui básico. O W-8, quem não paga imposto aqui, paga imposto, por exemplo, no Brasil, na Itália, ele vai preencher um formulário chamado W-8 e dizer, Ei, Estados Unidos, eu pago imposto na Itália porque eu sou cidadão italiano, então eu não vou pagar imposto nos Estados Unidos porque eu não sou cidadão americano. É só isso. A única coisa que a corretora quer saber é se o cara é residente fiscal ou não é residente fiscal. Inclusive, a maior corretora do mundo, que é a Fidelity, ela não diferencia. Ou seja, se você tem uma drive license, each number, e comprovando de residência americana, ela te aceita como cidadão, entre aspas. Ela bota você residente fiscal e ela não te diferencia em nada para um cidadão americano com passaporte. Ou seja, mesmo você fora de Estado. Então, essa é uma tremenda ignorância do imigrante saber disso. Agora vamos para a segunda parte, que é ele ser deportado. Ah, Verena, não entendi essa parte. Mas aí eu vou ser deportado e o governo vai confiscar todos os bens que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Não. Por quê? Os Estados Unidos é um país open for business. Ele tem interesse que você invista. Agora, o que é que acontece? Se você trabalhou com coisa errada aqui nos Estados Unidos, entendeu? Coisas ilegais, crime, narcotráfico, venda de drogas, coisas ilegais. Se você cometer um crime aqui, se ele for te pegar para te deportar e você cometer um crime, aí realmente você não está me ajudando, né? Agora, se você é um imigrante normal, que não cometeu crime nenhum, a única coisa que você fez foi ficar fora do seu status, você pode resgatar tudo que você tem aqui online. Se você está com dinheiro na corretora, você pode fazer, inclusive, uma transferência online para o Brasil sem nenhum tipo de problema. Agora, o que é que eu digo para esses meus alunos que estão fora de status? Coloca mais um participante no plano. Você pode colocar um irmão no Brasil, você pode colocar um filho que tem papéis, um segundo participante no plano, para você desfocar desse medo de que se acontecer alguma coisa, essa pessoa pode ir e resgatar tudo que tem lá. Mas não existe nada que impeça o imigrante de resgatar 100% do dinheiro que ele tem. Mesmo é legal. Mesmo fora de status. Gente, e assim a gente termina o nosso podcast de hoje. Eu sinto que vocês não me ajudaram com as perguntas. Eu apertei, apertei e elas se saíram bem em todas. Então, próxima vez, gente... Melhorem. Melhorem. Mas deixa eu falar, eu quero deixar um comentário antes. Se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nesse vídeo de desmascarando o Verena Cordeiro, coloque embaixo aqui nos comentários. Verena, eu quero te desmascarar com a seguinte pergunta. Coloque embaixo desse vídeo. Que se as perguntas... Se for pergunta suficiente, a gente faz um vídeo 2, tá? Se vocês colaborarem com as perguntas. A gente faz um vídeo 2 chamado Parte 2 Desmascarando o Verena Cordeiro. Fechado? Até a próxima, gente. Até a próxima.